Então gente, seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, nós estamos indo no mercado eu e o raposo, é o dia que me deixa mais feliz, é hoje Aí gente, eu vou levar esse feijão aqui, ó, é esse aqui, ó Aí eu já botei aqui já, ó, aí eu vou levar, prega tete, 5 quilos Vou botar mais um, vou levar 6 quilos Aí gente, cadê meu? Basta aí Aí o marido pegou aqui, ó, um camilho, tá vendo? Pegou, quanto é um tempo? Pegou oito, tá de quanto? 1,79 Tá de 1,79 Subiu, o negócio aqui é de 79 centavos Subiu, melhor te pegar, velho Cadê o arroz? Aí gente, eu vou levar duas farinhas de frigo dessa aqui, ó Ela tá de 3 e... Tem a fina, a primo, tradicional E qual é essa outra? Essa daqui é a fina, ó, leva a fina Tá de 3, a fina Olha lá a fina lá Tá barata? É, pega assim, ó Pega duas Ele vai levar duas Aí gente, a gente vai levar esse arroz aqui, ó Dona Elza, caderninha aqui, na Modena Olha lá Tá de 3 e... Eu gosto desse aqui, gente, ó Mas ele tá 4,38 Aí ele vai pegar ali Vou tá aqui Amiga Vai levar quanto? Tem dois, ó Aí o marido vai levar aqui o café Ó a Catiella Ai, a Catiella já pegou ali, já, ó Vai levar quanto? Não, tá bom de café, tá bom de café Chega de café Chega que o dinheiro é pouco Aí gente, a gente vai levar o óleo Olha o preço do óleo E... Vai levar o pau A gente vai levar o... O óleo e o soja O pet lisa A Tia é ali Agora a gente foi pra casa Agora a gente foi pra casa Então, meus amores Já estou em casa, gente E agora eu vou mostrar pra vocês As minhas comprinhas, gente Eu vou dizer pra vocês Que minha comprinha nesse mês Foi melhor do que a do mês passado Porque não deu pra gente trazer Nem um frangozinho, né? Dessa vez eu trouxe três Glória a Deus Deu pra gente trazer um pedacinho de carne também Trouxe meus produtinhos, sabe? E vou estar mostrando pra vocês aqui agora, gente Agora, agora, agora Ok? Meus amores Então é isso Vamos lá ver Então, pessoal Tá aqui, gente As nossas compras Né? Ó Aí eu vou começar aqui, gente Ó Tem feio arroz Biscoito Biscoito Iogurte Né? Aí eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Comprei dois biscoitos desse aqui Que a gente gosta muito aqui na Bahia Dois desse aqui, gente É biscoito doce Um iogurte Comprei um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez quilos de arroz Peraí, Catiele É Peguei aqui, gente É Açaf Peraí, filha Peguei aqui, gente Açafrão E colorau Peguei também Pimenta do reino Mas não sei onde é que anda Aí aqui Eu peguei quatro biscoitinhos Aqui desse aqui Pra criança Tá vendo, gente? Quatro biscoitos Aqui, ó Peguei aqui, gente Tem cinco pacotes de macarrão Aqui tem tang, ó Tem Três 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 Seis Sete Tem oito Tang Aqui tá misturado Uva Laranja e morango Morango não E baraná Aí peguei aqui Quatro quilos de açúcar Aqui É Aqui, gente, ó Aqui tem Um Dois Três Quatro Cinco de café Tá vendo? Aqui a gente pegou aqui Essa cremogina Pra Catiele Peguei aqui Pra frango Sazão pra frango Peguei um pra feijão Também Quatro latas de óleo Catiele Peraí, filha Peguei aqui, gente Um, dois, três, quatro Cinco quilos de feijão Peguei duas guaraná Aqui, tá vendo, gente? É Guaraná não Tubaina, né? Peguei duas tubaina Tava de dois e pouco, gente Essa tubaina Peraí, filha Aí, gente Vindo aqui, meus amores Peraí, Catiele Vindo aqui Eu peguei aqui, ó Aqui tem oito Negócio de cuscuz E peguei aqui, meus amores Duas farinhas de trigo Gente, essa farinha de trigo aqui Ela tava de De três e cinquenta Aí eu peguei duas Da fina, ó Aí, gente Eu vou tirar aqui, meus amores E vou botar agora aqui A carne que a gente comprou, né? Assim, coisa pouca A mistura, né? No caso Eu vou tirar aqui E mostrar pra vocês a mistura Então tá aqui Graças a Deus Catiele Graças a meu bom Deus Tá aqui nossas compras Aí eu vou tirar Porque a mesa é pequena E botar as outras coisas Gente, aqui de mistura A gente só comprou isso aqui, ó Peguei esse frango grande Peguei três frangos, né? Dois médio e um maior Peguei aqui, gente Chão de fora Não é alcatra, ó Peguei alcatra Trinta e cinco reais o quilo Ou trinta e três Que deu trinta e cinco Peguei aqui, gente Essa chart aqui Essa chart aqui Tava de vinte Vinte reais, dezenove e noventa O pacotinho com meio quilo Aí peguei pra botar no feijão E peguei aqui, gente Um pouquinho de carne moída Também aqui É o quilo da carne moída, gente, ó Tava de vinte e sete e pouco Aí peguei e pedi só dez reais E ovos Ovos aqui em casa mistura também Então eu vou tirar aqui, gente Eu vou colocar aqui os temperos E depois os produtinhos Que eu comprei de limpeza Ah, sim, gente Eu esqueci de mostrar pra vocês o leite, ó Também comprei esse leite aqui, hein Piracanjuba, ó De oitocentas gramas E também comprei esse vinagre aqui, gente Não tinha o vinagre que eu gosto hoje Eu esqueci de mostrar pra vocês E papai, eu vou dar agora continuidade Mostrando aqui as outras coisas Aí, pessoal, aqui, ó Eu comprei Batata Gente, é porque já chegou aqui Já fora da sacola A sacola rasgou E eu comprei batata Limão Pimentão É, alface É Dois pés de coentro O coentro foi maravilhoso que pegou, né Que eu ia pegar também salsa e cebolinha Quando eu vi Eu esqueci de pegar Mas quando eu vi Ele já tinha pegado o carro no carro Já E eu peguei Não fui lá pegar mais, não, né Dois pés de coentro Aqui tem quatro pepinos Repolho Alho Quatro cabeças de alho Cebola branca Cebola roxa E esse aqui, gente Foi o que a Catiele pegou, ó Veio também Aí aqui eu tenho aqui Bastante tomate, gente Eu guardo tomate madurinho Mas hoje tá tudo assim Só que depois eu vou comprar outros tomates, ó Bastante tomate Aqui, gente Tem batata doce Aí, ó Já chegou fora do saco, ó Três batatas doces Gente, eu peguei aqui pra Catiele Dois mamãos Ela é uma mamã E peguei maçã Então, ficou o que eu peguei aqui Sai daí, tozinho Ficou o que eu peguei nessa área, gente Agora eu vou tá botando aqui O cremezinho O shampoo e condicionador Que eu peguei pra ela E amaciante Sabão e essas coisas Eu vou tá mostrando pra vocês Que eu comprei aqui Também Ah, gente Eu esqueci de mostrar pra vocês aqui Ó, tô comendo maçã, gente Comprei gelatina também, meus amores, ó Tá vendo? Aí, meus amores Quando eu cheguei aqui O menino, né Tem um meninozinho aqui É, Miguel Ele tem quantos anos Pra ele, Miguel? Miguel Eu acho que ele tem uns nove anos, Miguel E aí ele veio aqui Perguntando se eu tinha gelatina, gente Pra poder dizer que a mãe É dia da mãe Ele vai fazer um do... Dizer que vai fazer Uma sobremesa pra mãe dele Aí chegou aqui com um leite condensado E aí perguntando se eu tinha gelatina Aí eu peguei Dei duas gelatinas pra ele Aí Comprei aqui também a gelatina, né Que eu vou deixar aqui E aí, gente Produtos de limpeza Eu comprei aqui Sabão pra me largar prato Vocês sabem que eu não gosto de detergente Um sabão em pó Brilhante Eu peguei de um quilo e meio Fósforo Que meu fogão é de pobre Bombril Esqueci de pegar bucha, gente Peguei esses dois creme aqui Pra Catiele, gente, ó Esse creme aqui é maravilhoso Deixa o cabelo dela bem maciozinho O cabelo dela, então Que ela cortou na frente Depois que começou a usar esse aqui Melhorou bastante Aí peguei aqui Esse amaciante, gente, ó De dois litros Ele foi sete e pouco Se eu não me engano Peguei aqui duas águas sanitárias É Um creme dental Um Um desse aqui pro marido Né E peguei aqui quatro sabonetes Três Sabonetes dovo Ah, sim O papel higiênico, né Que vem em doze rolos Então foi isso aqui Que eu peguei, gente Aí, meus amores Eu não peguei produto de Pra mim Porque o que eu queria, gente Eu não encontrei lá Né Aí Eu vou comprar depois Aqui embaixo Ah, sim, Prezi Pega o rodo ali que eu comprei Eu vou pegar aqui Vou comprar Eu vou comprar depois, gente Pra mim Shampoo e condicionador E uma hidratação Mas eu vou comprar Na loja mesmo Na cosmético, né É cosmético que chama Tem duas aqui No bairro aqui Aí depois eu vou lá Comprar pra mim Aí pra Catiele Peguei esse daí Cabelo dela Aí peguei esse rodo aqui, gente Peguei desse aqui mesmo Pequenininho, ó Eu gosto de rodo pequenininho Porque em todo lugar ele entra, né Aí esse rodo aqui Foi R$8,50 Então é isso, gente Ah, sim Eu peguei também, gente Quatro copos Vou estar mostrando pra vocês Aí, meus amores Eu tô sem copo aqui, né Aí eu peguei esse copo aqui, gente Esse copo aqui eu paguei Lá no mercado R$2,60 Em cada copo desse aqui, ó Aí eu peguei quatro Porque eu vou estar indo Naquela loja depois, né Aquela loja de coisas Parou lá, né Nem vou estar comprando pra mim lá Mas aí por enquanto Eu comprei esse aqui Pra Itapiano, né E meus amores Vou mostrar pra vocês aqui Que eu ganhei, né Gente, ontem eu botei o vídeo Só desse produto aqui, né E o vídeo monetizou E depois O YouTube tirou a monetização Não sei porquê, né Então eu removi o vídeo Então eu vou estar botando aqui Mostrando pra vocês aqui, né Porque muita gente não viu Então eu removi o vídeo Tava com 29 visus, né Aí, gente O marido me deu esse presente aqui Peraí, Catiele Veio aqui, gente Nessa caixinha aqui Ele é da Natura Tá vendo? Catiele, por favor Aí, gente Aqui vem sabonete, ó Vem cinco sabonetes É, Catiele Me dá esse aqui Aqui, creme, né Eu já usei hoje de manhã Esse creme aqui, gente Pensa num creme gostoso Cheiroso Eu já tenho um desse aqui, né Mas é de outra fragrância E aqui dentro, gente Então, gente O celular travou aqui Ó E veio aqui, gente Essa colônia aqui, ó Framboese e pimenta vermelha Marcante Pense num bicho cheiroso Esse aqui, gente Aí eu já usei, né Usei ontem, usei hoje E aí foi uma presente adiantada Do dia das mães Que meu marido me deu ontem Eu amei Aí, pessoal Foram três notinhas diferentes Gente, ó Mas foi tudo no mesmo mercado, gente Aí essa aqui, ó Foi R$349,65 Essa aqui foi R$149,80 E essa aqui Foi R$84,30 Né Aí, meus amores Eu já vou falar pra vocês aqui Aí, gente Gente, é porque minha filha chegou aqui Eu dei pausa, né Então foram valores diferentes, gente Aí o total todo, meus amores Deu Peraí Peraí de zoar Eu tô vendo O valor todo, gente Deu R$574,25 Ok, gente Aí Então tá aqui Aí, gente Aí, meus amores Eu não filmei muito lá no mercado Por quê? Porque o marido, como sempre Ele tinha que ir trabalhar, né Então eu filmei um pouco E depois também ele começou a pegar as coisas Pra me ajudar, né Por causa do horário do trabalho dele Aí não deu pra filmar Mas E a margarina, gente Eu não sei se mostrei pra vocês Eu comprei de um quilo Assim E também, gente Eu tô esperando o rapaz Trazer aqui pra mim Um desinfetante Né Ele vende a R$3,50 Então é um vaso de 2 litros Aí eu mandei ele trazer pra mim No caso, 4 litros, né Se ele chegar a tempo, eu filme Se ele não chegar Se eu não tiver soltado o vídeo ainda Aí eu mostro pra vocês Ok, gente E então é isso, né Graças a Deus Deu pra gente fazer nossas comprinhas E até, gente O próximo vídeo Não esqueça, gente De compartilhar meus vídeos E você que é novo aí Se inscreva aí Pra tá me ajudando, ok Fui